Neste capítulo, encontramos orientações impressionantemente válidas e atuais para a nossa vida aqui nesta terra, para o nosso dia a dia. Número 1, lar, verso 3. Estabelecer um lar é um processo altamente desafiador, mas grandemente compensador. É desafiador porque envolve pessoas, responsabilidade e maturidade. Mas é compensador porque é no lar que começam as melhores e maiores conquistas da vida. Número 2, conselhos e conselheiro, verso 6. É muito importante ouvir outras pessoas na hora de tomar decisões sérias. Sabe por quê? Ao ouvir o conselho de pessoas sábias e experientes, podemos conhecer melhor os aspectos positivos e negativos da escolha que precisamos fazer. Mais um ensinamento. Parcialidade, verso 23. O autor nos aconselha que, ao julgarmos, sejamos justos com todas as pessoas. Uma decisão, sentença ou julgamento correto demonstra respeito e dignifica a pessoa. Ensinamento número 4, é sobre a preguiça, no verso 30. A preguiça e a negligência, em qualquer ramo de atividade, são muito prejudiciais, porque neutralizam bons resultados e impossibilitam o melhor desenvolvimento da pessoa. Bons conselhos nos ajudam a tomar decisões claras. Bons julgamentos nos ajudam a honrar as pessoas. E boa iniciativa nos abre novas oportunidades. Desfrute do abraço e da bênção de Deus hoje.